Olá, alunos do Prepara! Eu sou a professora mestre Lisbeth Oliveira de Andrade e hoje nós vamos ver juntos o livro Ensinar Matemática na Educação Infantil e nas Séries Iniciais, Análise e Propostas. Esse livro é organizado por Mabel, Panesa e alguns colaboradores. Vamos lá? Nessa versão do livro, ele está editado pela Artmed e o livro é de 2006. Sobre esse livro, o material que vocês irão receber é um resumo do livro, que foi organizado pela professora Josiane Silva, um simulado com 10 questões, organizado por mim com a respectiva correção e uma videoaula, que é essa que a gente está vendo agora. Ok? Vamos lá! O livro, ele é organizado em oito capítulos, sendo distribuídos por diferentes colaboradores. Então, cada capítulo foi escrito por um grupo, uma dupla, um trio de professores ou por um único educador. Sendo o capítulo 1, reflexões gerais sobre o ensino da matemática. Esse é organizado pela própria Mabel Panesa. O capítulo 2, conceitos básicos da teoria de situações didáticas, também organizado por Mabel Panesa. O capítulo 3, o ensino do número e do sistema de numeração na educação infantil e na primeira série. Esse é organizado por Beatriz Moreno. Capítulo 4, aponta em um problema de distribuição. Capítulo 5, uma origem possível no ensino dos números naturais, pela professora Olga Bartolomé e Dilma Fregona. O capítulo 5, abordagens parciais à complexidade do sistema de numeração. Progressos de um estudo sobre as interpretações numéricas. Maria Quantana, Paola Tarasson e Suzana Wollman. Capítulo 6, discussões nas aulas de matemática. O que, para que e como se discute. Maria Quantana, Suzana Wollman. Capítulo 7, à direita de quem? Localização espacial na educação infantil e nas séries iniciais. Por Irma Zais. Capítulo 8, geometria nas séries iniciais do ensino fundamental. Problemas do seu ensino, problemas para o seu ensino. Cláudia Broitman e Horácio Itzcovich. Vamos lá, então? O objetivo central de todo o livro é fazer com que se busque organizar e integrar conceitos teóricos com as práticas escolares, com as práticas de escala de aula. De uma forma a se analisar o que tem sido feito, para se propor uma nova abordagem. Então, é redefinir e refinar o olhar perante o ensino da matemática, nas séries iniciais e na educação infantil, sobretudo. A abordagem teórica que compõe todos os textos, todos os capítulos, é a abordagem construtivista, organizada e pensada por GMP AG. Essa é a abordagem teórica do livro. Vão ser discutidas as questões relacionadas, então, à matemática e ao universo infantil. Então, em todos os capítulos vão ser colocados a questão de que a matemática já está presente na vida da criança antes da entrada da criança na escola. Porque a matemática faz parte de uma vida social. Ela faz parte de grupos, ela faz parte de uma organização social. A matemática, ela permeia os espaços por onde a criança também vai sendo inserida, vai estabelecendo relações, vai vivenciando. Então, ela tem essa relação com a matemática antes mesmo de chegar na escola, sobretudo na educação infantil. Então, a escola de educação infantil, não cabe a ela apresentar a matemática para a criança, porque a criança já conhece a matemática. Mas o desafio é resgatar esses conhecimentos prévios da criança, propondo desafios a ela, para que ela mesma possa ir se mobilizando nesses desafios, buscando superar e buscando compreender esses desafios que lhe foram propostos, na busca por novos conhecimentos, agora de uma forma mais estruturada. Estruturada pelo professor. A aquisição do conhecimento matemático, portanto, se dá como qualquer outro conhecimento, né? É na passagem da criança por situações egocêntricas, em que a criança, ela coloca hipóteses da maneira como ela acredita que as coisas aconteçam, da maneira como ela acha que as coisas se estabelecem. Então, há tipos de explicações que são criadas por ela para a resolução de problemas, porque elas também ainda estão passando por esse período chamado período de egocentrismo. Então, há explicações criadas, hipóteses lançadas pela criança para a resolução de problemas. Capítulo 1, portanto, reflexões gerais sobre o ensino da matemática, que foi organizado pela professora Mabel Paniza. O eixo central desse capítulo é a questão do sentido. Então, como é que o trabalho de matemática com as crianças faz sentido para elas? Como é que eu posso trazer a matemática de uma forma que aquilo faça sentido para a criança? E aí ela coloca algumas questões centrais, que vão mobilizar esse escrito do primeiro capítulo, né? Como conseguir que o aluno encontre sentido na atividade matemática? Os alunos agem mecanicamente sem dar sentido ao que fazem? Seria algo que o docente dá ou o aluno que constrói? Como é que é o conhecimento matemático? Um grande problema, então, é que as escolas não reconhecem essas formas que nós mencionamos da criança estabelecer o seu vínculo matemático, essas elaborações criadas para a resolução de problemas, as hipóteses, o conhecimento prévio daquilo, as vivências dela, até que ela se chegue na construção de algo mais estruturado. Isso é praticamente não considerado. A partir do momento que não se considera isso, os professores não acertam nas escolhas e não colaboram para o desenvolvimento e para a evolução do conhecimento das crianças. Quando os professores reconhecem, sim, esses conhecimentos prévios, eles começam a visualizar o papel fundamental que possuem no processo de aprendizagem da criança. E é a partir desse conhecimento que ele começa a planejar, intencionalmente, oportunidades, sim, para que a criança possa, estabelecendo essas relações, e elas possam mostrar o que elas sabem. Elas têm oportunidades de falar, de participar e de mostrar o que conhecem. Para a professora, para a autora, e, portanto, o ensino que se situa numa perspectiva construtivista deve considerar que somos construtores do conhecimento. Ao professor, então, cabe elaborar situações das crianças resolverem, que possam ser discutidas, que possam ser analisadas. Transformar o mundo à sua volta é um dos objetivos que se tem para que as crianças atinjam, que possam ser um processo de transformação. Que as crianças possam também se sentir curiosas a instigar, e tenham interesse por aquilo, para desenvolver capacidades cada vez mais de resolução de problemas, para que elas consigam, cada vez mais, resolver problemas. Então, dessa maneira, podemos considerar que o lugar dos procedimentos não convencionais em relação aos formais é esse trabalho do professor. Podemos sistematizar que existem saberes relativos à aprendizagem que devem ser considerados pelo professor. Então, saberes relativos à aprendizagem que devem ser considerados pelo professor. Interpretar, distinguir, considerar as diversas maneiras de conhecer. Interpretar, por exemplo, espera-se que as crianças, elas consigam interpretar situações. E cabe ao professor também observar quais são os procedimentos e as representações utilizadas pelas crianças ao executar aquilo que lhe foi proposto. Cabe ao professor também distinguir nos conhecimentos do aluno o que são atribuíveis ao objeto do conhecimento, daqueles que se comprometem e aqueles que são particulares dos símbolos. Saberes necessários para conduzir o ensino que contempla as diversas dimensões do sentido. Aqueles saberes relativos ao edifício matemático. É preciso, então, compreender as funções dos diferentes tipos de números. É preciso que a criança atinja esse nível de compreensão dos diferentes tipos de números. Compreender o caráter da necessidade das operações e suas propriedades em relação às funções do número. Compreender a independência das propriedades dos diversos tipos de números e operações e compreender de que maneira os algoritmos convencionais de cálculos incorporam as propriedades das operações. Relativo a aprendizagem, como nós já mencionamos, acabamos de dizer, que é a questão do interpretar procedimentos, distinguir o conhecimento do aluno e considerar as diversas maneiras de se conhecer. Relativo ao saber didático, identificar diversas dimensões da construção do sentido. Identificar relações entre prática e os conhecimentos que os alunos constroem. Reconhecer a importância de permitir os procedimentos e as representações espontâneas. Permitir que a criança possa elaborar as suas criações, resolver os problemas da maneira como ela acha que naquele momento é possível de ser feito. Reconhecer a complexidade do funcionamento do sistema simbólico utilizado no ensino da matemática. Reconhecer as diversas concepções do ensino, cabe ao professor isso. Reconhecer os conhecimentos. Todos esses reconhecimentos e todos esses saberes relativos ao matemático, à aprendizagem e aos saberes didáticos, colaboram para a construção do sentido no âmbito da matemática. Reconhecer o capítulo 2, conceitos básicos da teoria de situações didáticas. Também é organizado pela professora Amabel Benítez. Aqui a professora Amabel Benítez, ela vai buscar ali uma fonte de inspiração no autor Brousseau. Esse autor desenvolve uma teoria chamada de teoria das situações didáticas, que bebe da fonte do construtivismo também. Então, a teoria das situações didáticas vai acompanhando o processo já idealizado, já mencionado lá e trabalhado por Jean Peage no construtivismo. Então, para o autor, a maneira que o aluno aprende, adaptando-se ao meio, é um fator de contradição, de dificuldades, de desequilíbrios, um pouco como faz a sociedade humana. Segundo esse autor, esse saber, fruto de adaptações, manifesta-se por respostas novas, que são a prova da aprendizagem. A situação didática é construída com a intenção de levar os alunos a adquirir um saber determinado. Na teoria das situações didáticas, há duas situações ali, contrapondo-se e estabelecendo uma regularidade aqui no texto. As situações da teoria, das situações didáticas e as situações adidáticas. Situações adidáticas. Elas estão relacionadas com o problema a partir do conhecimento que a criança tem. Então, refere-se àquilo que a criança já tem capacidade de elaborar, motivado por um problema, ela vai tentar resolvê-lo, nesse momento, sem o auxílio direto do professor, sem a intervenção direta do professor. É para que a criança, ela vá construindo, elaborando soluções para aquele problema, baseado nos seus conhecimentos anteriores. Mas, para que isso aconteça, é importante que esse conhecimento seja conhecido, seja tratado já previamente pela criança. Existem dois critérios, portanto, fundamentais para que a criança interaja com o meio. ele deve estabelecer relações entre suas escolhas e os resultados obtidos. E, partindo disso, ele pode julgar os resultados de sua ação e ter possibilidade de tentar novas resoluções. São as tentativas, acertos e erros, estar satisfeito com a resposta dada, com a solução encontrada para aquele problema ou não. Poder fazer esse movimento de ir e vir, na resolução do problema. Entendemos assim que a situação adidática é concebida como um momento de aprendizagem e não de ensino. Nesse sentido, o professor não deve intervir na situação adidática. Ele deve gerir, não no silêncio, mas provocando o encorajamento da criança, do aluno, para que ele não desista de buscar uma solução para aquele problema. É essa a atuação do professor numa situação adidática. Ele vai provocar o aluno e encorajá-lo, portanto, para continuar na busca pela solução daquele problema, daquela situação, problema. Situações didáticas. Tipologias de situações. A teoria distingue três tipos de situações didáticas. Situação de ação, situação de formulação, situação de validação. Situação de ação. O aluno deve agir, deve atuar. Situação de formulação. Um aluno formula algo, explica, explicativamente, uma mensagem para um outro aluno, e esse aluno deve agir de acordo com aquela mensagem que lhe foi enviada. E uma situação de validação. Dois alunos devem anunciar afirmações e pôr-se de acordo com a verdade ou a falsidade delas. Validar os fatos, confirmar os fatos. Nesse âmbito, a devolutiva do professor, a participação do professor, uma forma de avaliar também esse processo, ele deve tirar conclusões pelo que foi produzido pelos alunos. Deve-se recapitular, sistematizar, ordenar, vincular o que se produziu em diferentes momentos do desenvolvimento da sequência didática. Partimos, então, para o capítulo 3 do livro. O capítulo 3, o ensino do número e do sistema de numeração na educação infantil e na primeira série. Esse texto é organizado por Beatriz Moreno. Nesse capítulo, então, a autora vai dizer assim que toda a prática pedagógica, ela está determinada por concepções de como se ensina e de como se aprende. Só que essas concepções de como se ensina e de como se aprende é o que vai fazer toda a diferença no trabalho do professor e na organização do seu planejamento. Cada perspectiva reflete uma crença diferente da natureza, do conhecimento, do modo como se adquire conhecimento, da forma como se aprende. Então, essas concepções que condicionam e regulam o agir docente é ter essa concepção que vai estabelecer aquilo que o professor vai fazer. O agir do professor, o planejar do professor, por meio da concepção que ele adotar, que ele achar mais adequada para o seu trabalho. Precisamos de espaço, portanto, nós educadores, professores, para poderem refletir sobre essas concepções de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa prática, de acordo com as crenças que temos. Ao analisar e adotar determinada concepção, cabe ao professor, então, optar em trabalhar da forma como ele acha mais conveniente, de acordo com a concepção que adota. Se for uma abordagem e a adoção de uma concepção baseada no construtivismo, deve possibilitar que a criança, portanto, ela possa ir além de recitar números, que as crianças possam brincar de contar objetos, ou então utilizar jogos também como instrumentos facilitadores e auxiliadores nesse processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, um jogo de boliche, que a criança pode brincar junto com outras crianças, com grupos, e ela pode contar quantos pinos caíram, quantos pinos sobraram, quem derrubou mais pinos, um jogo de boliche é favorável para essa contagem de objetos. Propor atividades, portanto, que as crianças contem objetos, permitem que elas interiorizem também a noção de quantidade, a fim de compreender futuramente a forma abstrata dessa representação, da quantidade, dos números. Outras estratégias também, que são mencionadas no texto, e que podem favorecer o trabalho de um professor que adote essa concepção construtivista, e que favoreça o trabalho na educação infantil com o ensino da matemática, é o uso de calendários, que as crianças possam observar dias, meses, o ano, as estações, contar o número de alunos, quantos meninos, quantas meninas, o total de crianças presentes na sala hoje, quantos faltaram, noção de quantidade. Nos anos iniciais, também, no ensino fundamental, é possível o trabalho com material dourado, possível que o material dourado favoreça também essa noção ainda mais concreta, no trabalho matemático, e por volta do quarto ano, também é possível que o professor comece a introduzir o trabalho com o ábaco, para que a criança comece a ter noção também das trocas de casas, da unidade, da dezena, da centena, para ter noção das trocas de casas decimais. Há um ensino clássico e uma matemática moderna, e aí chegamos nesse ponto de análise do livro. O ensino clássico, portanto, no ensino clássico, há uma ideia de uma progressão do simples ao complexo, do básico ao elaborado, da matemática, passo a passo. É uma aprendizagem contínua, uma aprendizagem por progressão. Entende-se, então, como se fosse cumulativo. Eu aprendo isso e vou aprendendo outras coisas, e aqui elas vão se acumulando em mim, na minha aprendizagem, é assim que eu aprendo matemática. É como se a criança fosse concebida aqui como um sujeito com uma tábua rasa, em que esse conhecimento vai sendo acumulado nela, vai sendo impresso nela, conforme o professor vai lhe ensinando, vai lhe atribuindo, vai lhe informando sobre esses conhecimentos. O saber matemático, então, partindo da concepção de um ensino clássico, é o domínio de procedimentos formais. Isso é o saber matemático, quando eu tenho o domínio dos procedimentos formais. O professor, portanto, é um transmissor do conhecimento matemático, conteúdo é explicado e aplicado de forma conceitual e não considera a realidade do aluno. Há uma forma mecânica de ensino, sucessivo dos números, repensada, aí surge a necessidade de ser repensada essas práticas de ensino. Por isso, os autores do livro se mobilizam, porque já notou-se um fracasso na aprendizagem matemática por essa concepção. Então, há uma necessidade de repensar essas práticas de ensino e diversas formas de solução de problemas foi uma das soluções imputadas. Provocar situações de problemas para os alunos, instigá-los a resolver questões. Esse é um dos pontos de solução para se superar essa concepção mais antiga. Surge, então, a matemática moderna, como é chamada no livro, o título atribuído aqui, e nesse enfoco, ensinar o número, ele vem como uma propriedade dos conjuntos como classe de equivalência. A ideia é que a criança não tenha que usar número no trabalho numérico. A reforma da matemática moderna, o número é ensinado como uma propriedade dos conjuntos das classes de equivalência, portanto. Então, supõe-se que a criança aprende os números por observação de conjuntos, de objetos, por observação de imagens, mas se é por meio da observação, como será que uma criança, por exemplo, pode conseguir compreender um milhão? Uma das questões colocadas ali no livro. É difícil representar um milhão concretamente para a criança. e aí abordado no livro que a noção de número a partir dessa concepção se estende como a síntese entre as operações de classificação e de seriação. Supõe-se que com essa atividade lógica as crianças possam apropriar-se dos conhecimentos anteriores para aprender o número. A concepção de ensino e aprendizagem desse enfoque tem referencial teórico também no consultivismo e as noções operatórias e a conservação das quantidades previstas lá por GMP e AG passam a ser conteúdos de ensino e pré-requisitos para poderem utilizar o conhecimento de número. O conhecimento incluindo o matemático são produtos então da adaptação do sujeito ao meio. O fator principal que incide sobre o processo de conhecimento é a ação do sujeito. Fica evidente que essa transposição pedagógica ainda deixa a desejar. Didática da matemática Essa concepção ocupa-se de estudar os sistemas didáticos aluno professor saber as interações entre eles as intencionalidades das atividades e caracterizados e caracterizados por essa intencionalidade de incidir sobre o conhecimento anterior do aluno para fazer com que o aluno progrida nos saberes que a escola tenta transmitir. O conhecimento então acontece por construções sucessivas que ocorrem pela interação do sujeito com o meio. Então é a ação do sujeito no meio que vai possibilitar-lhe a construção do seu conhecimento. Assim, o objetivo central da didática é poder identificar as condições nas quais os alunos mobilizam saberes na forma de ferramentas que conduzam a construção de novos conhecimentos matemáticos. O conhecimento ele passa por estados de desequilíbrio. Eu conheço algo e uma nova informação me chega e me desequilibra, aquilo me incomoda, me desajusta. Então surge uma nova fase de reorganização dos conhecimentos que os novos conhecimentos então vão sendo integrados àquilo que eu já conhecia. Eu estou numa zona de conforto, de repente aparece uma coisa desconhecida, eu preciso me mobilizar para que aquilo passe a ser conhecido por mim e eu me aproprio disso, faço uso disso que eu já conhecia anteriormente para que isso vá a se incorporar, para que isso passe a ser conhecido por mim. São os picos de desequilíbrio que acontecem no processo de conhecimento. O trabalho do professor então, ele consiste em propor ao aluno situações de aprendizagem para que esse produza o seu conhecimento, partindo da busca pessoal dos procedimentos que lhe permitirão encontrar respostas para o problema proposto. A questão central do ensino de matemática é então como levar os alunos ensinados a terem sentido para os alunos. Como levar a questão central no ensino da matemática é então como levar os conhecimentos ensinados a terem sentido para os alunos. O aluno deve ser capaz de ressignificar os conhecimentos para resolver novos problemas. É a questão do desequilíbrio. Desequilíbrio e equilíbrio. Desequilíbrio e equilíbrio. A resolução de problemas, portanto, o trabalho com resolução de problemas, portanto, a didática da matemática define esses problemas como aquelas situações que criam um obstáculo a vencer, que provocam a busca de tudo que se sabe para decidir em cada caso aquilo que é mais pertinente, forçando assim a utilização dos conhecimentos anteriores. O jogo pode ser um aliado favorável nesse trabalho de resolução de problemas. Inicia-se ali, lá com Freudel, nos jardins de infância, a ideia de utilizar o jogo como aquisição para conhecimentos, trazer o jogo como uma ferramenta importante para o desenvolvimento de conhecimentos na escola. E foi incorporado essa ideia de Freudel em várias áreas do conhecimento, sobretudo na matemática, em que a criança é capaz de solucionar problemas para vencer, para auxiliar o outro a vencer, para criar regras, estratégias de jogo. O jogo, ele é um trabalho adequado na educação infantil, porque ele permite que a criança possa se envolver inteiramente na ação e possibilita a essas crianças desenvolver a capacidade de organização, análise, reflexão e argumentação. Uma série de atitudes como aprender a ganhar e a lidar com o perder, aprender a trabalhar em equipe e respeitar regras, entre outras. O professor também pode se valer dessas situações de jogos por um processo de avaliação e a avaliação é particular em cada jogo, em cada situação de jogo ela pode ser particular. Há aqui um ponto em que os autores também, as autoras, elas sugerem uma situação chamada de problematização, sugerem algumas questões em que o professor pode se valer dessas situações de jogos para o processo de avaliação do desenvolvimento da criança, da aprendizagem matemática da criança, portanto. As situações de problematizando, como eles chamam, são apontuadas situações em que são importantes que o professor observe. Portanto, a postura do aluno com relação à própria atividade de jogo, nos diz respeito ganhar, perder, colaborar, que observem também a postura do aluno em relação ao desenvolvimento de estratégias. É importante observar se a criança percebe que muitos dos jogos não dependem exclusivamente da sorte. Muitas vezes, essa habilidade está relacionada também com o aspecto matemático, conhecimento matemático, não é só uma questão de sorte. Outro ponto a ser observado é a relação do aluno com o saber matemático envolvido. Avaliar o domínio que a criança possui do conhecimento matemático necessário para aquele jogo, como que ele apresenta isso durante a atividade, quais conhecimentos ele já domina, quais ainda precisam ser trabalhados. Outro ponto a ser observado é se o aluno é comprometido com a atividade, se tem zelo pelos materiais, se ele se preocupa com o outro que está jogando com ele, dentre outras observações. Capítulo 4 Aponta em um problema de distribuição. a origem possível do ensino dos números naturais. Olga Bartolomé e Dilma Fregona. Então aqui o estudo dos números naturais, a escrita, a ordem, as operações e suas propriedades ocupam grande espaço no ensino da matemática e se iniciam com maior ou menor ênfase na educação educativa. Num percurso histórico breve é possível ver que isso acontece ao longo de muitos anos e essa tendência a esse ensino respondeu com propostas de ensino de número que vem sendo utilizadas ao longo também de alguns anos essas propostas de como se ensinar a questão de número. e aí aqui o que realmente preocupa os autores é o resgate do sentido dos números naturais na matemática além de serem usados cotidianamente dentro e fora da escola como resgatar esse trabalho dos números naturais de forma que faça sentido para crianças. As autoras propõem diferentes atividades com os números que servem para contar e outras atividades que facilitam o encontro do aluno com esse conhecimento porque o importante não é dizer se uma atividade ou outra está certa mas o importante é fazer com que a criança possa trabalhar de maneira que aquilo faça sentido para ela então fazer com que o professor ele encontre formas de perceber quais são as atividades propostas que possam oferecer mais experiências às crianças. O problema portanto para o ensino do número situações em que os números são utilizados como memória de quantidade são adequados aqui todos os problemas que impliquem a comparação de quantidades a determinação do cardeal de um conjunto de objetos as cartas por exemplo podem ser propostos vários tipos de jogos matemáticos situações em que os números são utilizados como memória de posição aqui então as sugestões são situações que exigem a determinação de uma posição em uma série ordenada numericamente calendários agendas para anotar aniversários festas um lugar na fila um armário posição do armário uma lista onde elas têm uma posição ordenada jogos também são muito úteis nessa tarefa o dominó de cartas por exemplo também pode ser utilizado e é uma das sugestões situações nas quais os números são utilizados como recurso para prever resultados todas as situações que impliquem transformações que afetam a cardialidade de um conjunto como acrescentar reunir tirar separar e distribuir permitem a aprendizagem dos números como recurso para prever resultados Capítulo 5 Abordagens parciais da complexidade do sistema de numeração Progresso de um estudo sobre as interpretações numéricas Esse capítulo foi organizado por Maria Quaranta Paola Tarasson e Suzana Woman Nesse capítulo o ponto é a numeração escrita como objeto social e não somente como conteúdo escolar Isso mostra que usamos os números e refletimos sobre eles em diversas situações As crianças a partir da participação em situações do uso da numeração escrita detectam regularidades em termos de agrupamento de base 10 Saberes rasos Saber o número dos dígitos Se o nome dos números começam igual a sua escrita Portanto os números não são aprendidos um a um E para que a criança possa progredir sobre a numeração escrita elas devem enfrentar dificuldades para superá-las Compreender que isso faz parte de um todo e não um a um É também por meio da interação com esse objeto de conhecimento que farão usos novos e mais acertados Temos que instigá-los com situações didáticas que permitam usar e refletir sobre o que queremos que as crianças descubram permitindo-lhes que progridam em sua compreensão do sistema Essa é a grande diferença entre transmitir o conhecimento e provocar as descobertas Onde provocar as descobertas é tentar fazer com que o aluno solucione questões resolva problemas Outra questão importante é a análise do erro A criança ao analisar o erro ela pode reestabelecer uma interpretação daquilo reorganizar aquela situação proposta e também pode ser um conhecimento não só para ela mas para toda a turma Capítulo 6 Discussões nas aulas de matemática O que para que e como se discute Esse aqui é organizado por Maria 40 e Suzana Woman Nesse capítulo o valor central da matemática reside em se trabalhar de forma que possam ter confrontações que as questões que se façam para as crianças possam servir como bases que venham dar frutos para a geração desses confrontos de reflexões e de argumentações que a criança possa atuar e que ela possa passar por esse processo de confrontar a informação de refletir sobre ela de argumentar de sugerir uma nova Eles são momentos de intercâmbio entre os alunos orientados pelo professor e devem ser organizados intencionalmente e sistematicamente pelo professor Colocar a resolução e a reflexão sobre o problema no centro da aprendizagem do ensino da matemática Isso não quer dizer que o papel do professor seja descartado Muito pelo contrário A participação do professor é altamente determinante para que isso aconteça para que essa organização não se perca e para que a criança consiga estabelecer um fio construtor do seu conhecimento As crianças constroem conhecimento partindo de seu uso diante dos problemas e da reflexão sobre eles A organização sistemática de instâncias de discussão na aula ocupa um lugar insubstituível nesse processo E isso é papel do professor Capítulo 7 A direita de quem? Localização espacial da educação infantil nas séries iniciais Esse texto foi organizado por Irma Sais Desde muito pequenas as crianças se encontram em situações de deslocamento de organizar uma noção de espaço Há conceitos sobre espaço e cada vez mais isso vai se ampliando porque cada vez mais as crianças conseguem percorrer por espaços mais amplos por situações em que elas vão conhecendo cada vez mais ampliando o repertório de espaço à medida que elas conseguem se locomover cada vez mais Piaget descreveu com muita precisão como que uma criança começa e desenvolve o processo de construção de espaço esse espaço que se amplia cada vez mais junto com as possibilidades do sujeito ter acesso a lugares cada vez mais afastados e a sua independência do adulto nessas descobertas cada vez mais a criança vai se tornando independente a gente vai descobrindo e explorando cada vez mais lugares e tomando noções de espaço cada vez maiores no início a criança ela tem uma noção de espaço muito voltada para o seu eu ainda na fase do ecocentrismo essa noção do espaço também é presente o seu corpo é o seu referencial quando ela chega na educação infantil ela começa a abandonar um pouco esse sistema com referência no egocentrismo para incorporar referenciais físicos fixos objetivos conseguindo escrever localizações ela consegue descrever os locais em relação a outras pessoas e objetos já não mais só em relação a ela mesma a escola nesse momento ela assume dentre tantas responsabilidades a de instrumentalizar situações nas quais as crianças possam desenvolver essas aprendizagens a criança evolui a partir da necessidade trazida pela compreensão ou não por parte de quem transmite e o professor ou os professores por meio de busca de formulações e discussões permitem eliminar as dificuldades mas elas podem permanecer presentes ao longo da vida escolar esse conhecimento espacial portanto no dia a dia da criança ela vai estabelecendo uma referência espacial e o professor também ele pode ir introduzindo atividades que possam favorecer essa noção espacial pela criança por exemplo esconder objetos para que elas possam encontrar nessa orientando dando pistas de como está quente está frio onde ela possa encontrar uma caça ao tesouro por exemplo essa atividade contribui para que a criança aprenda a verbalizar posições espaciais por meio das pistas e que também aprenda a elaborar pistas isso contribui para a aquisição do desenvolvimento raciocínio lógico e da percepção visual uma outra sugestão são labirintos e percursos esse tipo de atividade permite que a criança explore o espaço de diversas formas por túneis corredores pontes ela pode se arrastar rolar agachar levantar pular é interessante que a criança participe da construção dessa atividade assim elas usam sua imaginação para criar diversas maneiras de elaborar um circuito por exemplo uma ótima prática que contribui para o pensamento lógico e resolução de problemas outra é registrando imagens uma outra sugestão presente ali no livro o professor ele pode registrar algumas imagens com câmera fotográfica e apresentar algumas imagens selecionadas para crianças essa atividade requer que o aluno também possa registrar outras imagens ou que ele possa ter contato com a imagem apresentada pelo professor e vai tentar descobrir onde é aquele local descrever aquele local por meio da imagem que ele está vendo descrevendo suas características além de escrever e descrever um próximo local que ele pretende fotografar capítulo 8 geometria nas séries iniciais do ensino fundamental problema do seu ensino problema para o seu ensino Cláudia Breutmann e Horácio Itzkovic nesse capítulo então foca o ensino da geometria existem pouquíssimos trabalhos de pesquisa sobre o ensino de geometria sobretudo com as crianças como concepções de aprendizagem também é adotado o construtivismo presente nas concepções de Jean Piaget em que vão ser explicadas a passagem de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento portanto as crianças elas devem enfrentar situações problemáticas novas nos quais coloquem em prática os velhos conhecimentos menor conhecimento para um maior conhecimento é também a questão do desequilíbrio volta aqui a questão do desequilíbrio quando se pensa no ensino de geometria é necessário fazer uma distinção sabemos que a origem de muitos conhecimentos geométricos se encontram em problemas espaciais ligados à medida de espaço físico mas ao longo do tempo esses espaços se desprenderam e construíram estudos sobre o processo de criação de objetos geométricos então muitas propostas apresentam a ideia de que ensinar matemática deve servir para a vida cotidiana ou para aprender a se desenvolver melhor no espaço físico e o ensino da geometria é onde a escola pode transmitir cultura ela é um modo de raciocínio e dedução importante para a formação cultural dos sujeitos o conhecimento geométrico propõe o trabalho a partir da observação de diversas formas tridimensionais bidimensionais planas são as formas da geometria bem como em conformidade com outros conteúdos é necessário elaborar formas e propostas que contribuam para a construção do conhecimento as atividades podem ser por meio de materiais sólidos como recortar desenhar formas geométricas tangram também é uma uma opção abordada no capítulo como uma sugestão do trabalho do professor em que o professor ao apresentar o tangram que é na verdade um quebra-cabeça ele deve apresentar um modelo para que a criança siga para que ela tente representar aquele modelo deixado pelo professor portanto ensinar matemática na educação infantil e nas séries iniciais o que nós vimos aqui então segundo Panisa a matemática o aprendizado da matemática requer que os alunos se envolvam em situações que permitam a eles a resolução de problemas e a descoberta por meio de diferentes experiências é isso que vai garantir o sentido da matemática na criança sendo assim o ensino da matemática seguindo a teoria construtivista se baseia na construção do conhecimento o que requer que o professor tenha um olhar reflexivo perante o ensino da matemática como nós já falamos também existe o estilo clássico e o estilo moderno do ensino da matemática o ensino clássico essa forma ela se baseia no ensino de números de forma convencional um a um passo a passo mais simples ao mais complexo as atividades são focadas na escrita dos números de forma repetitiva para garantir a memorização dos mesmos para uma proposta construtivista em que o aluno seja instigado pelo professor é importante que o educador tenha o conhecimento sobre as teorias de desenvolvimento para agir como mediador da construção do conhecimento de forma eficaz são as questões de escolhas das concepções o ensino da matemática deve portanto ir em direção à realidade da vida dos alunos não devemos utilizar os símbolos de forma descontextualizada porque isso dificultaria a compreensão dos alunos portanto não faria sentido faz sentido para você? tomara que sim bons estudos boa prova e bom concurso beijo grande tchau 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 tchau